Black Black, bom dia, princesa O povo sentindo a toque Todo seu desejo realiza firme e forte Sei que tu se amava quando tu meija de ponte Nós é movim, é de boa, é de quebrada Cantando forte, ligando pra nada Passa o que eu quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar na casa Vai fumar um bar e vai ficar muito nombrada Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim, vem na toda madrugada Eu posso ativar esse seu voto com essa praia Vira princesa e por favor sentindo a toque Todo seu desejo realiza firme e forte Sei que tu se amava quando tu meija de ponte Bata o que eu quero, minha vida é uma massa Nós é movim, é de boa, é de quebrada Cantando forte, ligando pra nada Vai lembrar de mim, vem na toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo de safada Atualizei! Ela quer rover a minha silva e vai querer vencer no meu esquema Ela quer rover a minha silveira Ela quer rover a minha silveira Ela quer rover a minha silveira A minha silveira do ram Silveira Ram, ram, de vinho, salvo Ram, ram, de quatro por quatro De vinho, nas abelas gostam do jeito que eu faço E eu faço a silveira Ram, ram, de vinho, salvo Ram, ram, de quatro por quatro De vinho, nas abelas gostam do jeito que eu faço Ram, ram, ram Obre escura Ram, 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 de vinho, nas abelas gostam do jeito que eu faço